Abre minha águia no céu da paixão O azul que faz pulsar meu coração Ó majestade do samba, meu orgulho maior É a tua bandeira, chegou minha portela Meu eterno amor, a luz de Oswaldo Cruz e Madureira Ó majestade do samba, meu orgulho maior É a tua bandeira, chegou minha portela Meu eterno amor, a luz de Oswaldo Cruz e Madureira Brilha a portela, brilha a portela Nas trevas renasce o amor Doze cavaleiros se uniram O rei a lealdade conquistou Lendas do povo europeu Mediços, mistérios, magia A lua vem beijar o astro rei A noite se encontra com o dia Lágrimas nos olhos do imperador A Índia, o palácio da saudade Mãe África negra, com outros ao mar Libertade Meu coração guerreiro É raça, é filho desse chão Meu canto tem raiz, é brasileiro É natureza e miscigenação Meu coração guerreiro É raça, é filho desse chão Meu canto tem raiz, é brasileiro É natureza e miscigenação Olha as cenas Cenas de cinema Lindos temas De amor A união da família Momentos que o vento levou E o homem O homem Tem que usar a consciência As maravilhas da ciência Para viver em harmonia Tem que recordar Anche os trofos de cordões Os mascarados nos salões As fantasias do municipal Embarque nesse bom de carnaval São 21 estrelas que brilham no meu olhar Se eu for falar da paultera Não vou terminar Amém! 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 Amém minha águia O sal da paixão O nosso que faz pulsar meu coração O majestade O majestade do samba É a tua bandeira Chegou minha Portela Meu eterno amor A luz de Oswaldo Cruz e Madureira Brilha Portela Brilha Portela Nas teclas Vem nasce o amor Doze cavaleiros se uniam Um rei a lealdade Conte Lendas do povo eu vi Fendiços Mistérios, magia A lua vem beijar o astro-rei A noite se encontra Com o dia Lá Lá Os olhos do beirador A índia O palácio da saudade Vai áfrica negra O amor Liberdade Meu coração Guerreiro É raça, filho desse chão Meu canto tem raiz É brasileiro É natureza e miscigenação Meu coração Guerreiro É raça, filho desse chão Meu canto Meu canto tem raiz É brasileiro É natureza e miscigenação Cenas de cinema Limpostas de amor A união da família Momentos que o vento levou O homem tem que usar a consciência As maravilhas da ciência Para viver, para viver Para viver em harmonia Tem que recordar Tranchos, blocos e cordões Os rascarados nos salões As fantasias As fantasias do municipal Embarque nesse ponte é carnaval São 21 estrelas que brilham no meu olhar Se eu vou falar da ponteira Não vou terminar Amém Avem minha águia No céu da paixão O azul que faz pulsar meu coração Oh majestade Oh majestade do samba O orgulho maior É tua bandeira Chegou minha porta É meu eterno amor É meu eterno amor Ao seu saldo, cruz e madureira Oh majestade do samba Meu orgulho maior É tua bandeira Chegou minha porta Meu eterno amor Ao seu saldo, cruz e madureira Maravilha, minha portela Chegou minha portela Meu eterno amor Ao seu saldo, cruz e madureira